Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Filés de Tilápia Copacol Aprovados por consumidores apaixonados por sabor Olá, muito bom dia! 25 de novembro, sexta-feira, dia de uma receitinha maravilhosa da Copacol, mas dia também de nós prepararmos um programa muito especial para você. Vamos conversar com o Marcos Valério, que é farmacêutico e bioquímico e vai nos falar sobre a formação de dois tipos de tumores cancerígenos, já que nós estamos num mês especial para isso, novembro azul. E a nossa receita especial é Tilápia Copacol com leite de coco. Estes dias eu estava caminhando e uma senhora me parou na rua e falou Você que fala da clínica Conceito, eu vim lá de Foz do Iguaçu, já fui tratada lá. Eu falei, e a senhora gostou? Adorei! Eu falei, viu? Viu como nós do programa Pitadas do Tempero escolhemos quem anuncia conosco? Então, olha, você que não acredita na qualidade desse pessoal, vamos fazer uma visita lá. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário, porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Você que está aí em Foz, o endereço está aí, não esquece não, hein? Vamos lá na clínica Conceito e ficar com o sorriso mais bonito do mundo, rapaz. E agora nós vamos conversar com o Marcos Valério, que é farmacêutico e bioquímico, que vai conversar conosco sobre a formação de dois tipos de tumores cancerígenos. Já que nós estamos no mês novembro azul, que é especificamente sobre esse assunto. Então, vamos pegar assim, vamos dividir bem os dois tipos de formação de um tumor. O tumor, ele pode ser formado por hereditariedade, ou seja, você já nasce com aquela informação genética. Então, o mais clássico de todos que as pessoas ouvem, por causa até da atriz Angelina Jolie, é o gene do BRCA 1 e 2. Isso daí, tanto a mulher quanto o homem, isso é bem interessante frisar para quem está nos assistindo, que não é só mulher que tem câncer de mama. O homem também tem câncer de mama e é hereditário. Ele nasce com essa informação genética. Aí você fala assim, mas se já nasce, então na infância já pode ter esse câncer? Como é que funciona? Não, esses genes que são hereditários, eles são uma falha do nosso sistema que pode causar câncer. Então, a pessoa que tem um defeito no BRCA 1 e 2, ela pode viver a vida inteira sem desenvolver câncer. Mas ele predispõe a pessoa a ter câncer muito mais do que uma pessoa que não tem essa mutação. E essas mutações sempre são o que nós chamamos de heterozigótica. Ou seja, uma parte está com uma falha, a outra, nós temos sempre dois cromossomos, um do pai e um da mãe. Então, um está com defeito, o outro é normal. Por quê? Se os dois estivessem com defeitos, a criança nem nascia. Ou seja, o defeito já existe, é elementar e a pessoa morre. E quando você tem heterozigoto, um está funcionando e o outro não. Então, quando ocorre a falha e aquele que deveria consertar a falha não conserta, aí aparecem os tumores. E o outro tipo de tumor, que não é hereditário, o que nós chamamos de somático. Uma célula formar uma informação genética errônea e o organismo não consegue consertar isso. Aí todas as células, a partir daquela, elas vão vir mutadas e podem ocasionar um câncer. Então, são esses dois tipos. O somático e o genético hereditário com a predisposição de desenvolver um câncer durante a vida. Sempre é bom você estar antenado, não que a gente deseje. Nossa, nós desejamos o inverso, não é mal nenhum não. Mas você tem que estar com informações para você se precaver. E também agora é um outro assunto muito melhor. Agora nós vamos falar sobre JD Casa. Você que está pensando o que eu vou comprar para o Natal, vou comprar para a minha casa, vou comprar para mim, o que eu vou fazer. Vai lá que você vai ter atrações que você vai precisar de um dia para visitar tudo. Meu amigão, minha amigona, eu tirei o meu avental e saí da nossa cozinha para vir até a JD Casa fazer uma visita. E essa visita é glamurosa. Eu estou aqui nesse departamento de taças e copos. Dá uma verificada. Isso aqui é uma viagem na qualidade, uma viagem para quem curte coisa boa. E também que tem produtos para todas as classes sociais e também para todos os bolsos. E o convite é para você vir conhecer. Sabe, JD Casa, ela está de portas abertas, o endereço está no rodapé. Só tem gente boa, pessoal treinado para te atender. Mas olha, vamos conhecer um pouquinho mais dessa maravilha de loja. A estação mais linda e colorida do ano convida você para conhecer todas as novidades que a JD Casa tem para deixar sua casa pronta para o final do ano. Por toda a loja, produtos identificados com descontos especiais e os lançamentos de brinquedos que vão fazer a festa da criançada. Venha ver isso tudo de pertinho. Esperamos por você. JD Casa Cascavel. Esse pessoal da JD Casa estão no meu coração. E daqui a três minutos, venho, depois do brinquedo comercial, uma receita que foi feita com muito amor para você. Tilapia Copacol com leite de coco.